Hoje no Inspire Fundo, canal que você já deveria estar inscrito e dando aquele like gostoso antes de começar, vou falar de um dos maiores dançarinos de chachá de todos os tempos, Bruce Lee. Sim, Bruce Lee era um grande dançarino de chachá e isso foi o motivo pela qual ele se tornou um grande lutador. Calma, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas também tem a ver. Acontece que Bruce Lee, grande lutador, caso você não conheça, por favor se informe, Bruce Lee foi um dos grandes atores, foi o cara que levou a arte marcial ao nível popular, como muita gente conhece, o Jacques Chan foi um grande discípulo desse cara e tal. Esse cara, ele quando foi campeão, ele foi campeão acho que em Hong Kong, foi dois anos consecutivos o maior lutador de todos os tempos de Hong Kong, e em um determinado momento ele resolveu entrar numa dança chamada chachá, que era pra ele conquistar garotas. E isso melhorou muito a sua vida profissional. Foi ali, no hobby dele, que ele fez o profissional dele ser o que ele é. Não só ele aprendeu bons passos, como ele mesmo já falou em algumas entrevistas, que a dança que ele aprendeu aprimorou a sua forma de lutar, porque você tem mexendo a perna e tal, você se solta mais, mas como pode ter certeza que melhorou muito a sua mente. Por quê? Porque sua mente se abstrai um pouco do seu lado profissional. Você precisa de um hobby, você precisa de um lado B. Esse lado B te complementa bastante no seu lado A. Eu, no caso, sou comediante de stand-up, faço milhões de coisas, já falei no vídeo do Kobe Bryant, o quanto é importante você não ser focado só em uma coisa, mas sim você ter diversificações nas suas atividades pra você ser o Maurício Meirelles, ser o Carlos, ser o Marciel, e não ser o analista de sistemas X. Certo? Porém, é muito importante também você ter um lugar que seja o seu refúgio mental. Não sei se alguma pessoa sabe, mas eu toco, eu tenho uma banda, e eu me encontro com eles às vezes quinta-feira pra fazer um som, e a gente toca um rock pesado, e sempre quando eu saio dali eu falo caramba, a gente poderia conquistar o mundo, mas eu prefiro ser comediante. Porque esse plano B, ele não pode ser plano A, ele tem que ser hobby. Você tem o seu hobby, talvez, de fazer crossfit, ou tem hobby de jogar tênis, nem tudo é pra ganhar dinheiro. É muito importante você ter uma meditação. Faça yoga, por exemplo. Maurício, eu odeio yoga, eu não consigo me concentrar, eu gosto de adrenalina. Faz kart, que não deixa de ser um yoga. Sabe por quê? Porque quando você tá dirigindo, você não tá pensando em nada, a não ser na próxima curva. Então isso é uma meditação. Quando você tira o foco daquilo que é o seu trabalho, automaticamente sua cabeça libera. Joga um Playstation, um Xbox, liga o FIFA. É importante não ser obcecado. Se você é obcecado no seu trabalho, se você é obcecado em só dar golpe, você não dança e não aprimora. Se você não tem uma válvula de escape, você vai viver o seu problema durante 24 horas do seu dia. O importante é você, durante uma hora do seu dia, esquecer um pouco do seu dia. Outras pessoas sabem que, além de dançarino, Bruce Lee também era filósofo, dos bons, assim. Estudava filosofia o tempo todo, lia livros e livros. E isso, consequentemente, ajudou também, além da dança, na sua forma de fazer a arte marcial, de ensinar, de aprender, até porque a filosofia tem disciplina. Você tem que ler o livro pra reler, pra aprender até você entender. E a arte marcial tem bastante disso também, de você treinar, 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 disciplina, 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 até você dar seu golpe perfeito. Sabe uma coisa que eu faço muito, muito, pouca gente sabe? A coisa que eu mais assisto no YouTube? Tutorial de guitarra. É isso que eu fico fazendo. O que o Maurício Meirelles faz que eu não tenho nada pra fazer? Eu entro no YouTube, busco os solos que eu gostaria de aprender, dou o play e eu fico lá treinando, cara. Sabe o que isso me ajuda? A me concentrar. E isso me ajuda muito na hora de escrever um texto. Porque na hora que eu vou escrever um texto, você tá tão ansioso, você quer fazer o texto, você vomita o texto. E eu lembro que, pra eu fazer o solo perfeito, como eu gostaria que ele fosse, Cara, é o tempo todo. Dedo um, dedo dois, dedo três, você fica lá aprendendo, aprendendo e fala, calma. Pra eu escrever um texto bom, eu preciso escrever, repensar, reler, repensar. Porque se eu pegar o violão e tocar da primeira vez que eu imaginar que deve ser tocado, ele vai ser uma porcaria. A música, ela me ensina a ter paciência. Então uma coisa leva pra outra. A essência daqui é aplicada na essência daqui. Bruce Lee usava filosofia e dança pra dar porrada. Olha só que legal. Você ser mais do que a sua profissão te faz muito mais feliz e muito mais completo pra outras coisas. Você precisa ser bom em algo que não te obriguem a ser bom. Vai por mim. Porque o seu trabalho é uma obrigação, às vezes, você ser bom nele. Mas o seu hobby, cara, é o seu tesão que te leva à sua obrigação. Então, cara, você tem uma atividade, você gosta do seu futebolzinho quarta-feira? Não deixe de lado. Você gosta do crossfit? Faça o seu crossfit. Você gosta do seu videogame? Não ultrapasse muito tempo nele. Você tem que saber o seu equilíbrio também. Não vai também ficar o dia inteiro no Escape 60 e esquece de trabalhar. Mas é muito importante tu saber que o teu hobby te faz maior do que a tua profissão sozinha. Então, provavelmente, você já tá fazendo isso. Afinal, você está aqui no YouTube assistindo ao canal Inspire Fundo, que pode ser um hobby muito agradável. Se você quer que isso vire um hobby, se inscreva no canal, dá o seu like, comente, sugira novos temas, que esse seu hobby pode ser talvez uma válvula de escape pro seu profissional. Tem mais vídeos aqui que podem ser muito interessantes pra gente.